Chegando a praia Chegamos a praia A mistura está feliz E vai encher seu pequenino A mistura está feliz E o inferno Te verei vitórias Que a glória Que a glória Te verei vitórias o meu caminho é caro vai vamos lá no pano fica lá na frente fica aqui, valeu é aqui? é aqui? é vai, fica com a mão eu sei é a minha vida está nas mãos do meu Jesus eu te vi muito lindo essa praia